Olá pessoal, Eduardo Silva, Gerênio Senior Águia, eu estou gravando mais um vídeo aqui para vocês, que eu estava aqui fazendo um trabalho agora há pouco na internet, e eu acabei de desligar uma ligação que eu achei bem interessante, eu falei, poxa, eu vou gravar um vídeo e dar uma dica para o pessoal, e tenho duas novidades para estar falando também, uma das dicas que eu estava querendo dar é sobre a questão de cartão de créditos, o cartão de crédito é muito polêmico, tem pessoas que acham que vou me atrapalhar, não devo ter, tem pessoas que tem e usa de forma errada, eu antes de iniciar o negócio Forever eu não era muito a favor de cartão de crédito, porque eu sei que eu conheço muitas histórias de pessoas que acabam se enrolando com cartão de crédito, mas no negócio Forever, há seis anos que eu iniciei, quando eu iniciei, só para vocês terem uma ideia, eu devia cinco mil na praça, eu tinha um cheque meu que tinha voltado, e devido a isso eu não tinha crédito nenhum, cartão de crédito mesmo eu não tinha, hoje depois de seis anos a gente já consegue ter vários, aqui o exemplo são dois, são três cartões que a gente tem aqui, e uma dica que eu quero dar, que eu achei legal esses dias, esse cartão do Santander, é o Santander Free, você não paga anuidade, hoje já tem vários cartões aí que a anuidade é zero, inclusive tem esse aqui também, que eu gostei muito dele, que é o Nubank, a anuidade dele também é zero, tem um aplicativo que você consegue controlar os gastos em tempo real, esse cartão especificamente ele não tem programa de pontos, ele tem até um programa lá, mas aí você tem que pagar, eu não acho muito interessante, mas depende para alguém que entenda mais disso, poderia dizer que é mais interessante, agora esse daqui, o Santander Free, ele tem uma regra que todo mês você tem que fazer uma compra, então tem que tomar cuidado, às vezes você pega ele o limite, um exemplo, de três mil reais, aí faz uma compra parcela em três vezes de mil, e aí você fala, ah, não vou usar mais, mas todo mês você tem que passar pelo menos uma compra, porque senão você vai acabar tendo que pagar a anuidade dele, que aí já não fica mais interessante, e eu me lembro que eu acho que é bem caro a anuidade dele, mas se você fizer uma compra que seja de 10 reais, você já fica isento da anuidade. O ano passado, eu já tinha pegado esse benefício que eu quero falar de vocês, os pontos deles você consegue trocar por dinheiro, isso eu achei legal, porque além de você não pagar, você ainda pode pegar um dinheiro também. Eu tinha feito o ano passado a instituição, não lembro qual o valor, agora esses dias veio a fatura, aí eu vi que eu tinha 41 mil pontos, e tinha alguns pontos que estavam para expirar, aí eu falei, ah, vou ver o que eu consigo com esses pontos, aí eu lembrei que dava para trocar por dinheiro, aí esses 40 mil pontos eu consegui transformar em 800 reais, então eu já achei isso bem legal, inclusive fez eu acordar para usar mais ele, que eu uso muito pouco, eu tenho muitos cartões, acaba até fazendo um jogo com questão de datas, né, mas eu quero deixar essa dica aí, principalmente quem é empreendedor forever, tem que estar sempre comprando mercadoria, fazendo, principalmente quem mexe com vendas, né, então fica uma dica, além de você poder ganhar dinheiro desenvolvendo um negócio forever, você pode pegar um pouquinho aí do cartão de crédito sabendo usar, você entra no site lá do Santander, faz uma proposta, eles vão tirar, às vezes, dependendo do caso, eles podem dar um valor baixo, mas a cada seis meses você pede para aumentar, que eles aumentam, isso aqui chegou com 2.900 limite para mim, essa semana eu pedi para eles aumentarem, foi para 12.900 reais, então vai dar para mim, esse ano eu vou conquistar bastante pontos nele aqui, e transformar em dinheiro, essa era uma dica que eu queria dar para vocês, e uma outra dica para os empreendedores forever, é sobre os combos, que a forever, consegue pegar aqui, Nanda, os combos que a forever acabou de lançar da linha de suco, então sempre quando você for fazer pedido de suco, se programe para pegar 4 kits, 4 sucos em um dos kits, que isso vai ficar muito bom para você pagar mais barato no produto, até mesmo do preço que era antes do momento, né, a gente tem um kit mix, né, que é um suco de cada, e o aloe vera vai vir 2, que ele é o código 837, quando você for fazer seu pedido lá, você vai ver lá embaixo, lá o código 837, é 1 berry, 1 pêssego e 2 aloe vera, e tem o código 834, que são 4 aloe veras, o código 835, que são 4 berry néctar, e o código 836, que são 4 pêssego, né, então é bem interessante, em vez de você comprar 1 ou 2 litros, já se programa para comprar os kits de 4, você vai economizar, vai pontuar mais, e se você for revender o produto, mais lucro, se você estiver fazendo uso, mais suco para você estar pagando mais barato, foi bem uma sacada da empresa aí, ela está testando esses kits aí, mas eu acredito que vai ficar na grade aí da empresa. E outra coisa que eu queria falar com vocês, para quem somente empreendedores que são aqui de São Paulo, ou mesmo que vocês sejam de fora e estejam aqui na cidade de A Primeiro, não perder esse grande evento, que nós vamos ter aqui no Hotel Transamérica, é o Sucesso Day, a empresa está preparando algo bem legal, inclusive vai ter novidade nesse evento, mais alguma coisa sobre lançamentos, talvez venha uma meta legal aí, de viagem, então se eu fosse você, não perderia esse evento. Vai ter vários reconhecimentos, inclusive dois reconhecimentos aí que eu já estou sabendo, vai ser do Novo Diamante do Brasil, então vai ser uma festa bem legal. Tem um pessoal que se qualificaram a Safira também, vai ter reconhecimentos, tem umas histórias bem bonitas, são empreendedores que inspiram muito a gente, então vai ser um dia realmente impactante. Estão falando que talvez até a diretoria internacional esteja conosco lá. Então com certeza vai ter muita novidade, muito material para a gente aprender sobre desenvolver o negócio, material em termos de caminhos, visão do negócio. E eu diria assim, você que quer mudar a sua vida com o Forever, se você está na região e não participar de um evento desse, você não entendeu esse negócio ainda. Eu há seis anos eu participo de todos os eventos, desde o primeiro até hoje, eu nunca faltei em nenhum evento desse. Graças a Deus toda vez que teve, eu estava na cidade e participei de todos. Então são eventos assim que você sai com a bateria renovada, a crença elevadíssima no negócio. E para você que de repente chegou nesse vídeo aqui até agora e não viu falar de Forever Living ainda, adiciona aí, procure a pessoa que te indicou esse vídeo ou nos aciona aí através do WhatsApp, o número está aí embaixo aí. Venha conhecer essa grande oportunidade de empreender em parceria com essa multinacional americana, uma empresa que já está há 40 anos no mundo aí, 162 países, já estamos aqui no Brasil há 21 anos e há seis anos eu faço parte dessa companhia, eu desenvolvo em parceria com ela o meu negócio e vou dizer, para mim que eu sou um ex-motoboy, está sendo impactante, se você procurar aí no meu canal aí vai ver alguns outros vídeos de algumas viagens internacionais que nós já fizemos em parceria com essa empresa e realmente é um estilo de vida que eu nunca sonhei. E a coisa está bombando, está começando a pegar no Brasil. O Brasil já esteve em alta um período atrás aí, depois devido a alguns problemas, diria, de governo, de outras empresas entrando no mercado, então a gente teve uma debandada de líderes, a empresa deu uma estagnada e agora nós estamos voltando a crescer. Então a hora de você se posicionar é agora, a gente tem uma linha de produto, um exemplo aqui desse produto que eu estou bebendo, Forever Freedom, a linha de nutrição, uma linha maravilhosa de produtos que a gente trabalha para incentivar o uso desses produtos, a gente não somente vende esses produtos, a gente incentiva o uso e a fidelização ao uso, porque esse produto aqui traz mais saúde para as pessoas. Então é um modelo de negócio legal, se você não gosta de vender, é para você, se você gosta de vender, você vai se encantar com a linha de produtos que nós temos para vender aqui, mas para você que não gosta de vender, está em busca do negócio próprio, nosso negócio é fidelização de consumo, você baseia no consumo e todas as linhas de produto que você já usa hoje, de higiene pessoal, você vai encontrar na nossa companhia. Então aguarde o seu contato aí para a gente tomar um café e explicar mais sobre o nosso plano de negócio. Procure a pessoa que te indicou esse vídeo ou nos adicione aí no WhatsApp e vamos conversar.